No escurinho da favela, tô no beco da viela, hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na guela, hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na guela, hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na guela, que ela vai sentar, 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 no beco do meu vaca, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, no beco do meu vaca, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, no beco do meu vaca, O escurinho da favela O nubico da viela Hoje ela vai me mamar Vou jogar esse na vela O escurinho da favela O nubico da viela Hoje ela vai me mamar Vou jogar esse na vela O nubico do meu vaca O nubico do meu vaca O nubico do meu vaca Quero namorar contigo 90 anos de maluca não 90 anos de maluca não É só um pet 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 Estranha da favela No bico da vieja Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair Ela só fica no WhatsApp Tá seguro de encontrar mas me lance Achou que eu consegui Eu encontrei você E isso eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Eu só te fortalecer This is the rhythm of my life My life Oh yeah This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life Tô escurinho da favela Tô no bico da viela Hoje ela vai me mamar Vou jogar leitinho na guela Vou jogar leitinho na guela No escurinho da favela Tô no bico da viela Hoje ela vai me mamar Vou jogar leitinho na guela Que ela vai sentar 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 No bico do meu vaca Que ela vai sentar Que ela vai sentar Que ela vai sentar Que ela vai sentar No bico do meu vaca Que ela vai sentar Que ela vai sentar Que ela vai sentar No bico do meu vaca Que ela vai sentar Que ela vai sinta, que ela vai sinta, que ela vai sinta No bico do meu AK Que ela vai sinta, que ela vai sinta, que ela vai sinta No bico do meu AK